A Agência Nacional de Saúde Suplementar disponibilizou nesta sexta-feira o novo índice geral de reclamações referentes às operadoras de planos de saúde. Esse índice é calculado a partir das queixas registradas na ANS e permite ao consumidor comparar a atuação das operadoras de planos de saúde. Nesta publicação, o índice traz dois indicadores complementares para ajudar os usuários dos planos de saúde. O percentual de finalização assistencial que mede a capacidade de resolução de conflitos entre os usuários e as operadoras de forma consensual e o índice de abertura de processo administrativo que mede as reclamações encaminhadas para abertura de processos administrativos. Os dados estão disponíveis na página da ANS na internet. De Brasília, João Pedro Neto.